Qual o tempo de amostragem para BTX, benzeno, toluene, chilenos, para a higiene ocupacional? Acompanhe esse vídeo aqui. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? E aí, você tem dúvida para saber qual é o tempo de amostragem para a BTX, ou benzeno, toluene, chileno, quando a gente está falando dos agentes químicos para a higiene ocupacional? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar que não tem segredo. Se você entender algumas coisas simples e usar umas ferramentas certinhas, você não vai ter dúvida e vai ficar fácil demais. Essa pergunta surgiu lá no meu Instagram. Não sei se você me segue, mas se não segue ainda o meu Instagram é arroba leandro magalhães underline oficial. Eu abri uma caixinha de perguntas e me perguntaram Leandro, qual é o tempo de amostragem para o BTX? O que eu quero te falar de uma vez por todas é que se você quer ter segurança e confiança para avaliar qualquer risco químico para a H.O., você tem que entender uma coisa super importante. E não é à toa que ela está escrita ali atrás. O limite é rei. Tempo de amostragem está relacionado ao tipo de limite de exposição ocupacional. Isso mesmo. Você tem que entender. A primeira coisa é qual limite de exposição ocupacional existe para aquele agente químico. é um limite de exposição ocupacional de curta duração que o intuito dele é prevenir problemas ou doenças ocupacionais de efeito agudo, ou seja, que acontece rapidamente, ou são efeitos crônicos que têm uma latência, que têm um período de várias exposições repetidas, dias após dias, para que esses efeitos possam acontecer. Você tem que entender isso de uma vez por todas. Por isso que eu falo que o limite é rei. Você tem que entender que existem vários tipos de limites de exposição ocupacional e eu vou cobrir todos eles aqui ao longo desse vídeo. Então, fica aqui comigo. Presta atenção que eu vou passar um a um, tanto para a insalubridade, quanto para o PGR e também para o seu LTCAT. Mas eu queria saber uma coisa, uma curiosidade aqui. Você que está aí, você sabe quais são os três principais limites de exposição ocupacional que existem? Deixa aqui nos comentários, comenta aqui embaixo qual que você acha. Se você não sabe, fala assim, Leandro, eu ainda não sei quais são não. São os limites do tipo média ponderada no tempo, TWA, os limites STEL, o que é um limite de exposição ocupacional de curta duração, e o limite teto. Qual que é a diferença principal entre eles? TWA, ou limite de exposição ocupacional média ponderada no tempo, ele visa prevenir o desenvolvimento de doenças ocupacionais que são devido a exposições crônicas aos agentes químicos. Exposições que acontecem dia após dia, repetidamente, vários dias na semana, que aí, ao longo do tempo, depois de alguns anos, ou depois de alguns meses, alguns períodos, essas doenças vão aparecer. Isso é um efeito TWA. E isso tem tempo de coleta. Então, quando eu falo de TWA, eu estou falando de exposições para a jornada de trabalho. 8 horas diárias, ou 40 horas semanais, ou, quando a gente está falando de insalubridade, 48 horas semanais, continuando 8 horas diárias. Quando eu falo de STEL, o STEL está apenas no nosso PGR. Por quê? Porque o STEL é um conceito da ACG e IH. Na ACG e IH tem conceito de STEL, que as exposições são de curta duração e duram, no máximo, 15 minutos. Então, o seu tempo de coleta aí é 15 minutos, cravado. Não tem para onde ocorrer nisso, não. Então, quando eu estou falando de STEL, são 15 minutos de exposição. E quando eu estou falando de amostragens do tipo teto, eu estou falando daquelas amostragens que a gente tem efeitos instantâneos, do tipo irritação física. Sabe quando você chega naquele ambiente e bloqueia a sua respiração? Você já começa a ter alguma irritação? Esses são os agentes que têm características de efeito teto. E a amostragem, primordialmente, deve ser feita de forma instantânea. Parece talento. Você me falou que o teto é instantâneo, o STEL é 15 minutos. E em relação ao TWA? Em relação ao TWA, você tem que mirar, fazer uma amostragem da jornada, representativa da jornada de trabalho daquele colaborador. Qual que é o tempo de amostragem? O tempo que seja representativo da jornada. Então, você tem que fazer uma boa avaliação qualitativa e verificar qual que é a exposição dele ao longo da jornada. Quanto tempo eu preciso? Eu já vou te dar uma regrinha básica. Geralmente, quando a gente fala de agentes químicos, aí a gente está falando. de amostragem de em torno de 70% a 80% da jornada de trabalho. É aí que veio aquele famoso 75% da jornada. Mas garanta que esse 75% da jornada seja representativo. Então, quando eu estou falando de TWA, não tem dessa de amostragem de pouquíssimo tempo. Eu vou amostrar 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Não. Se você fizer amostragens menores, garanta que aquele período ali é representativo da jornada. Se não, vai na minha. Você precisa fazer uma amostragem representativa, você vai ter que amostrar boa parte daquela jornada de trabalho. Igual eu estou te falando, em torno de 70% a 80%, 75% é um número razoável. Para ler, aonde que eu consigo essas informações? Olha, você vai ter que olhar um a um desses agentes na MR15, vai ter que ter a CGH para olhar isso e fazer as suas continhas. Existe um jeito mais fácil de você fazer isso sem sofrer, sem precisar gastar horas e horas, gastar inclusive dinheiro comprando várias dessas referências e etc. A ferramenta aqui que eu estou utilizando é o HO FaceWeb, uma ferramenta que nós desenvolvemos para te ajudar a fazer o enquadramento das substâncias químicas e dos agentes químicos e ainda te dar o passo a passo para você fazer as avaliações quantitativas. A primeira coisa que você tem que fazer, você pesquisa aqui pelo número, nome comum, número case, está tudo certo. Vamos colocar aqui os agentes que a gente falou, Benzena. Você pesquisa aqui a ferramenta, ela vai pesquisar na base de dados, vai trazer, você adiciona, Benzena adicionado. Vamos pegar aqui o Tolueno. Tolueno. Então digita aqui o Tolueno adicionado. Vamos colocar agora os Chilenos. Então os Chilenos, então está aqui, está adicionado. Vamos ver como que eles estão lá na nossa NR15. O Benzeno está no anexo 13. O Tolueno. Tolueno é um enquadramento quantitativo, no anexo 11. E ele, segundo a NR15, pode ser absorvido pela pele. Tem um limite de 78 ppm, o tipo média ponderada no tempo. Olha aí. E os Chilenos, está aqui os Chilenos, também é quantitativo no anexo 11. E um limite também do tipo 78 ppm, no caso de TWA, média ponderada no tempo. Vamos ver como é que isso está na ACG e H. Na ACG e H, a gente tem para o Benzeno, um limite de 0,5 ppm TWA e 2,5 ppm Estel. O Tolueno e os Chilenos têm um limite de 20 ppm apenas TWA. Então, para o Benzeno, se você está fazendo um trabalho de PGR, você tem que fazer a amostragem do Estel durante 15 minutos nas exposições críticas. e a amostragem da jornada de trabalho em, pelo menos, 70% a 80% da jornada. Para o Tolueno e para os Chilenos, o limite é do tipo TWA apenas, e você tem que fazer a amostragem da jornada de trabalho. Você está aqui no LTCAT, tem toda a descrição, enquadramento do Benzeno, tudo descrito, tudo certinho, enquadramento do Tolueno, enquadramento dos Chilenos, menos, inclusive com os códigos da tabela do E-Social. Está tudo aqui para vocês. E aí, vamos lá na parte de avaliação quantitativa. Como é que faz? Olha, qual que é a jornada de trabalho do trabalhador? 480 minutos. Vamos colocar lá. Qual que é o objetivo? Eu quero fazer a amostragem, tanto para o laudo de salubridade PGR e LTCAT. Qual que é o critério de quantificação? Vamos ater aqui para limites do tipo TWA, porque ele dá mais dor de cabeça, é mais difícil. Eu já te falei isso. Então, é simples, 15 minutos. Pega a vazão, o volume lá para 15 minutos. Está mostrando 75% da jornada. Você coloca aqui, ver resultado da avaliação. Clicando, olha para você ver que legal. Para o PGR, para que você tem que fazer quantificação do Benzeno para o PGR? No Tolueno, você tem que fazer para laudo de salubridade PGR e LTCAT. E no Chileno, você tem que fazer tanto para laudo de salubridade PGR e LTCAT. Então, vamos pegar as informações do laboratório. Habilita aqui. Então, vamos lá. Como que você quer fazer essa amostragem? Você pode fazer de forma ativa ou passiva. Vamos fazer de forma ativa. Já trouxe aqui os dados. Vamos fazer isso aqui também de forma ativa. Vamos trazer aqui de forma ativa. Pronto. Então, já tem aqui a amostragem ativa. Os dados de amostragem. E presta atenção. Aqui é o seu plano de amostragem para amostragem do tipo TWA. Média ponderada no tempo. Com alguns cliques, alguns segundos. Já te falo. Para você fazer a amostragem do Benzeno, você vai fazer uma vazão de 0,083 litros por minuto. Você vai precisar de um amostrador para cobrir toda a jornada de trabalho. E coletar isso durante 360 minutos. E agora para o Tolueno. A mesma coisa. Já vem aqui. Já tem a sua vazão, limite, quantidade de amostradores e o volume. E para os chilenos, a mesma coisa. Tudo detalhadinho ao seu alcance com alguns cliques apenas. Bom, eu te mostrei aqui o HL Fácil Web. Se você ficou interessado, quer conhecer melhor essa ferramenta, aqui embaixo tem a descrição desse vídeo aqui. Para você ver essa ferramenta que facilita muito o seu dia a dia. Acaba com as suas dúvidas. Traz praticidade. Você pode usar seu tempo aí. Que você usava horas e horas para fazer enquadramento e cálculo de volumes, invasões, etc. Ao invés de gastar essas horas e horas fazendo isso, você pode passar tempo com a sua família, divertindo, fazendo coisas que você gosta e seus hobbies. O HL Fácil Web faz tudo isso para você. Então, para você conhecer os planos, como é que faz para assinar, tem tudo isso no link aqui embaixo. Clica lá. Testa o HL Fácil Web, vê se faz sentido para você. E assine o plano mais adequado para você. O limite é rei. Lembre-se disso. Qual limite você está utilizando? Se você não souber qual limite você está utilizando, você nunca vai saber quais são os tempos de amostragem que você precisa. E muito menos você não vai saber o volume e a vazão. Você precisa definir isso primeiro. Se você quiser uma abordagem mais aprofundada de como fazer esses cálculos de volume, vazão, etc. No final desse vídeo, eu vou deixar um vídeo aqui para você. Para você aprender a fazer esses cálculos aí. Tudo tintim por tintim. E um passo a passo detalhado. Me conta aqui nos comentários. Esse vídeo te ajudou de alguma forma? Te deu uma maior compreensão do assunto? Comenta aqui para mim se esse vídeo te ajudou. E se te ajudou, dá um like nesse vídeo aqui. Isso me ajuda a fazer esse vídeo ser mais relevante e chegar a mais pessoas igual a você. E não se esqueça também de se inscrever nesse canal aqui para receber em primeira mão todos os vídeos que a gente gera aqui para te mostrar esse caminho para você ter segurança e confiança na hora de reconhecer e avaliar os agentes químicos para a higiene ocupacional. No mais, um grande abraço. Até o próximo vídeo. E que você continue respirando bem por aí. Olha o vídeo aqui. Como fazer cálculo de vazão e volume. E aí, vamos lá.